Música Primeiro? Da pra escutar o passo dele Vindo Então continua o meu Capuchapa Já é, eu vi Tem uma macraga da fora Pensei que o zumbi era um player Ouviu né Capuchapa, tem um cara no primeiro andar Esquerda e direita aqui Os galpão branco e no meio aqui tem E tem um aqui em baixo que é a chave de hornberg Pego ele, pego ele o sniper Sobe não, sobe não Não sobe Tem a blazer aqui que eu venho mais Vou pra subir, velho Ele tá cuidando Calma, calma, calma Ele tá cuidando, ele não vai cuidar aqui Pode subir, pode subir Pode subir ou Madarinha? Tá morto já, tá morto já Aham, pode subir E o Twitch? Morreu, cara Boa moleque, eu tô bem Tudo aqui embaixo desloga aqui Onde é que tá aqui, Cachão? Boa, boa Pega o lootinho tudo aí desloga É, pega bastante loot aqui, Spota Não, pega ali, pô Pega ali Não, pega bastante que a gente não vai deslogar Pega bastante Cachão, pega só o que você quer A munição de chest aqui, ó Tem que marcar a subida aí, ó É que eu vou pegar essa arice aqui Calma, deixa comigo Pega bastante barricada É, pô, cata aí, pô Cata aqui, se sobrar aí eu cato Não, pô, pega aqui, pega aqui Vem cá Pega as maus aqui, ó Vem cá, pega as maus aqui, ó Vem cá, ó Já que você vai deslogar e não vai poder voltar Pega tudo, os coletes pegam tudo Pega tudo, pega aí pra vocês verem, ó Tô com dois, tô com dois, tô com três Pode ficar tranquilo, véi É, você carrega na bala Cachão Fala Fala o seguinte Esquece, véi, o topo, cara Não, não tô marcando, tô marcando a rampa Tá, mas você podia marcar a rampa do kit andar, né? Do de baixo Tô quitando aqui Tá vindo pra ele Tô de cara ali na rua, caprichaba Cuida a rampa do kit andar, cara, que vai... Que nojo, não dá pra... Não dá pra burar barricada aqui Já era Tô jogando granada Barricada explodindo, caprichaba Tô subindo a rampa, tô subindo a rampa Subindo a rampa aí Que no sol Cuida aí, cuida aí, cuida aqui Granada, vim, que tapou Peguei um Tem outro Cachão Fala Faz shot do outro lado aí Você vai pegar o cara aqui É, tem um combi aqui Ah, então não adianta Já vi, já vi Pegando bala em você Não Se ele jogar granada A granada não tira dano Não vai tirar dano Ele tá muito longe Ah, o cara tá falando que tá caminhando Ah, o cara tá falando que tá caminhando Tem mais um embaixo de mim Tô escutando o pato Vou fazer shot e pegar ele em costa aqui Não, ele vai subir aí, caprichaba Oi Nice, nice, tem mais um, tem mais um que eu estou assistindo o passo aqui Três caras Deixa eu pegar para o cara Mais aí Nice, caralho Se você pular, você pega eles, só que você tem que pular do outro lado, entendeu? Não, não, não vou pular não, vai dar merda isso aí, não sei se tem mais cara marcando aqui Tranquilo Tem mais de seis caras lá do outro lado A bola come lá atrás Eu estou cuidando aí Ah não, tem subindo Nossa, boa, vai, tem mais dois Não tem nada Subi, mano, posso subir que nossa, tá até aqui Nossa, Felipe já está lá no aeroporto, lá atrás lá O cara está chamando a gente de camper, velho Sendo que o estacionamento tem que fazer isso, pessoal Você quer dominar o estacionamento, você tem que ter um assalto aqui, cuidando aqui, cara Não é questão de ser camper É questão de Epa, estou vendo, estou vendo Se eu tivesse Vou pegar esse VD que eu vou tentar pegar aqui, cara, pessoal Você falou aqui, eu e tu está Ah, eu estou sem esse VD, velho Nice, está camperando Nice, está pegando fogo aí Porque Nice, está camperando aqui Cachinho Fala Tá, mano, só falar a distância aí O cara vai vir pelos galpões ali Mas pelos galpões de trás Meu aqui ou o teu? Não, não, não Olha aí, filha da pô Cara com você ou está tirando de... É eu que estou gastando bala Eu vou adiantar um pouquinho para ver se ele está Me desligar o pão Lembrando, pessoal Se você começar a matar bastante pessoas aqui nesse estacionamento na escada Não recomendo você ficar na mesma escada Você sempre desce um degrau Que aí eles vão, pô, eles vão subir igual o... Eles não vão nem pensar, velho Já vão direto onde você estava E nem alfabote É Já estou no terceiro andar Ele vai subir esse terceiro andar aqui E você está mirando aqui, ó Em mim Já vou dar uma rajada nele e morre A não ser que alguém do clã dele está me vendo, né Me viu pulando alguma coisa Aí, ó, tem alguém vindo aqui Nossa, e o caminhão do lixo está subindo, viado Tudo deu O caminhão do lixo subiu e eu matei o cara ainda, velho Deu para ouvir nada Tem mais outro, Cachéu O caminhão do lixo, velho Os caras lá atrás, os caras lá vão vir O cara que eu não matei subiu dois, cara O que eu não matei é aquela patente, aquela de 150k de rap Herói? É, não, pô Assassin Aquela que tem tipo um templozinho de areia O vermelhinho Muito da hora, velho Rosinha Muito louco, velho Cinco mil lá, né 150 mil, velho Tá rápido Vem cada andando aqui, Cacháu É o cara, o cara que está subindo Ele já está aqui para cima, já Os passos estão fora Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá vindo aqui User joined your channel Toma, toma Certa o tiro nele Pode jogar, né Peguei O DHS, o DHS Pera aí, velho Vou ficar de preso Pode descer, pode descer e pegar Caliude, estacionamento 3 Caixa de leite aí, falando Esse loot aí é tanto de loot no canto aí, caprichão Não dá, pô Você acha que eu vou pegar? User left your channel Não tinha, não, tô falando Pegar só Nos galpão Não, esquece Estacionamento do monitorado, pô Já é esse no gringo ali, mano Ele não morreu Opa, uma blaze aqui, velho Quer munição? Já estou cheio aqui, já Tô com 66DX No meio do... Opa Opa Tinha como fazer isso aqui não, né Tem Não Você tinha morrido, caprichava Praticamente, vamos contar que eu matei o cara Eu vou aí Hã? Ele tá onde? Ele tá onde? Ele tá onde? Nossa, velho Muito, muito caro Deixa eu subir, eu vou botar ela aqui Caralho, que longe, velho Pula, pula, pula Pula aí que você vai pegar ele aqui na escada O moleque é esperto, velho Ele tem noção de jogo Ele tá esperando alguém Pode pular que você vai pegar ele aqui na escada Ele tá na ponta da escada Fica da mãe, velho, moleque Eu não tô vendo não Aí não, pô User joined your channel Volta, vou dar volta User joined your channel Se você pular, você pega ele Já tô aqui, já, calma Eu não teco User disconnected from your channel Tô vendo, tô vendo, tô vendo Aqui não, pô Aqui não, pô Não serve Peguei, viado Rapaz, joguei demais agora E ele com a... Então, pessoal Como vocês viram A Bison, de perto, ela tira muito dano, velho A Bison é considerada uma das melhores, velho, de perto Tira muito dano, velho Os caras estão em muitos, velho Só que o problema Que nós tá... Logo, a dois itens, né Eu quero uma 12 Não, não, não Precisa que sim, é de logar aqui em cima Vai mandar você não mexer no respawn Vamos ver, tem É de logar aqui em cima É, loga Daí, capulho Então, pessoal Eu acabei trachando Eu liguei aqui atrás Mas eu resolvi logar com o mesmo loot Para vocês verem que eu não morri Estou com 73 Dx Esses Reis de Arro Algumas... Alguns Medikit Bastante Riot Shield Eu espero que vocês tenham gostado desse PVPzinho aí Que eu e o Cashel seguramos aí Demos umas de camper Mas tem que ser assim, pessoal Você segurar o estacionamento Você tem que ser um pouquinho de camper Espero que vocês tenham gostado do vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal, pessoal Valeu E até a próxima É nóis